Está na hora de testar o nosso conhecimento. Você sabe o que é Ex-Leg? O super-herói de desenho. Essa é a inglesa, né? Eu acho que deve ser algum personagem. É uma comida que come e passa mal, né? Alguma coisa diferente. Né? Lésbica não, né? Como é que é? Repite? Lésbica não, né? Alguma coisa sobre homossexual? Uma surpresa, né? Pode ser um termo jurídico? Ah, maldade, claro. Isso é alguma coisa sobre informática, não é? Sobre o eletrônico. Só mesmo o professor Toguinha para explicar para a gente. Afinal, o que significa essa expressão, professor? A expressão em latim é usada com frequência pelos profissionais do direito. Significa nos termos da lei, segundo o que diz a lei. Um exemplo para facilitar. Quando uma pessoa é condenada pela justiça, disse que ela deve arcar com as custas do processo. Tem que pagar as despesas que a outra parte teve. E aí o juiz, na sentença, determina que se paguem as custas ex-legi, ou seja, conforme a lei. E aí E aí E aí